Fala pessoal, André aqui com as notícias do dia indicadas lá no nosso Discord, na aba sugerir notícias pelo Alan e pelo Ferreira, né? Vamos mostrar aqui já direto, cara, o Rafael Lima falando aqui que o salário médio em dólares na Argentina subiu 52% desde que o Milley tomou posse, cara. Inflação de alimentos nessa semana foi pra zero. Viu algum jornal falando nisso? É óbvio que não, né? Então nós temos aqui o poder de compra do... o quanto dava a moeda deles em dólares, né? E aumentou já esse ano 52% desde que o Milley entrou no poder. Eu falo isso, eu repito isso pra vocês, a coisa mais fácil de se arrumar em qualquer país do mundo é a economia. Se as pessoas que estão com o poder da caneta tiver realmente liberdade pra fazer o que eles querem, em dois anos qualquer país do mundo pode ter a sua economia completamente modificada pra melhor ou pra pior também, né, cara? No caso do Brasil é sempre a pior, né? Então aqui tem que o poder de compra dos nossos irmãos aqui argentinos saiu de 530 dólares pra 813 dólares aqui por mês, né? Isso aqui é interessante, sabe por quê? Eu moro aqui no Rio Grande do Sul, né? E cara, sei lá, logo que eu me mudei pra cá, né? Logo que eu me mudei pra cá, abriu um shopping muito grande na cidade vizinha aqui. E cara, tu ia no shopping, eu não vou dizer a metade, mas tinha uma boa parte das pessoas que iam naquele shopping que era tudo galera da Argentina, cara. Que eles vinham pra cá gastar o dinheiro deles porque o dinheiro deles valia muito mais aqui do que valia na Argentina. Então a galera atravessava a fronteira, vinha pra cá, passava aqui um final de semana, passava aqui uma semana nas praias aqui do Rio Grande do Sul, passava nos shoppings, fazia limpo, comprava um monte de coisa e voltava pra Argentina. Obviamente a gente consegue ver aqui que teve alguns momentos aqui onde a moeda deles caiu bastante, tanto que fazia bastante tempo que eu não via argentinos consumindo aqui no Brasil. E nessas últimas semanas aí, eu também não tava saindo muito esse ano, né? Mas a gente foi numa feira nesse mesmo shopping, uma feira que eles fazem bastante coisinha assim, tipo artesanato e coisarada. E a gente escutou uma galera lá falando meio estranho, eu olhei e os caras tinham a pinta de ser argentinos, né? Então, tipo assim, o Millet tá fazendo mudanças realmente muito boas lá, né? Só que a mídia tá como? Fica quietinho, fica quietinho, não fala nada disso. E vamos lá, governo reavalia critérios e suspende temporariamente o crédito de 15 bilhões ao Rio Grande do Sul, né? Então, primeiramente falou que o governo ia dar 50 bilhões pro Rio Grande do Sul, o governo ia dar 200 bilhões pro Rio Grande do Sul, o governo ia dar 1 bilhão pra cada pessoa e aquela brincadeira toda, tá? Vale lembrar que não, as ajudas não estão vindo do governo federal e que nem esses 15 bilhões que era pra ser dinheiro emprestado, não é doação não, é dinheiro emprestado do governo federal, nem o dinheiro emprestado vai vir mais porque eles estão reavaliando a situação, é, meus queridos. E tu sabe o que é o mais foda? É que o Rio Grande do Sul, muita gente fala que o Rio Grande do Sul é um estado bolsonarista ou algo do tipo, nananinadonte, eu falo isso pra vocês aqui, falo por conhecimento de causa. Praticamente 50% do Rio Grande do Sul é meio a meio, cara. O Rio Grande do Sul é um estado bem sucedido, é um povo muito foda, tá ligado? Mas nós temos um problema muito grande que é que aqui a esquerda é muito forte. De todos os estados aqui do Sul, o Rio Grande do Sul é o mais esquerdista de todos, cara. E, cara, eu não me surpreenderia de ver agora um petista ganhar a prefeitura de Porto Alegre, um petista ganhar até a própria prefeitura aqui das cidades afetadas pelas enchentes. Nada mais me surpreende aqui no Bostil, né? Então vamos continuar vendo aqui as notícias. Nós temos aqui crise aprofunda a pobreza e aumenta o número de moradores de rua em Cuba. Eu nem sabia que tinha como aprofundar mais ainda essa crise, né? Mas tudo bem. O legal disso tudo, não sei se a palavra correta seria legal, mas é que tem muita gente que mesmo em Cuba estão saindo às ruas pra fazer manifestações. O grande problema é, as pessoas não têm comida, não têm água, não têm armas. Aí fica complicado fazer alguma manifestação, né? Por isso que desarmar a população é o primeiro ato que os ditadores fazem sempre em todos os países que eles querem dominar. Isso quem conta não sou eu, um ex-favelado com supletivo de segundo grau. Isso quem conta é a história, tá? E aí nós temos aqui como que tanca o Bostil, uma página que eu gosto muito. Deixa eu até diminuir o tamanho aqui pra gente conseguir ver. Como que tanca o Bostil, né? Um celular comum hoje 2,5 mil, um carro popular tá 70 mil, uma casa comum 350, acho que até aqui tá tudo bem dentro da realidade mesmo, uma televisão comum 3 mil. Cara, a televisão tá 1.800 pra 2 mil, né? Uma 4K 42, 44 polegadas, né? Geladeira comum 3 mil, é. Geladeira, acho que 2,800, acho que a geladeira é a mais barata que existe hoje. Uma moto popular tá 15 mil, um Xbox, um Playstation 4,5, e PVA do carro popular 2,800. É um pouco menos, tá? É um pouco menos esse... Eu paguei 2,800 se o meu carro vale um pouquinho mais que isso, tá? Então deve ser um pouquinho menos, tá? E compras do mesmo supermercado 1,500. É, eu aqui na minha casa, pessoal, entre eu, a minha esposa e as minhas duas filhas, a gente gasta cerca de 2 mil reais por mês em comida, tá? 2 mil reais por mês, cerca de 2 mil reais por mês em comida. Se a gente for só comer em casa, né? Fora se a gente for sair pra comer uma pizza ou alguma coisa, né? E o salário mínimo, 1.400. Mas o importante é que temos o SUS. É, talvez o preço do celular aqui esteja um pouco alto demais, né? Tem celulares bem mais baratos que isso e tal, tá ligado? Mas o carro popular tá dentro, casa tá dentro, televisão um pouco mais barata que isso, geladeira tá dentro, moto eu acho que tá dentro, né? Umas motos simples tá, pouco mais de 10 mil reais, né? Eu acho que tá tudo muito próximo aqui realmente da realidade, né? Então vamos lá, vamos continuar vendo aqui as outras notícias. Desembargador afastado por vender sentenças seguirá recebendo 100 mil reais por mês. É isso que tá, né, cara? Os cargos de alto escalão dentro do Brasil, galera, o grande problema é sempre coisa aqui. O cara fez coisa errada, o cara fez cagada, e a maior punição que o Estado pode dar pra ele é uma aposentadoria com salário e todos os direitos integralmente, porque o que ele tem é um direito adquirido, né? E esse é o grande problema da nossa sociedade hoje, né? Uma sociedade baseada em direitos e não em deveres, acontece exatamente isso, né? Ninguém tem dever nenhum, mas todo mundo tem direito pra todos os lados, né? E nós temos aqui a inflação semanal... Deixa eu diminuir aqui de novo o tamanho. A inflação semanal de alimentos é zerada na Argentina. Pela pena vez, em três décadas, a segunda semana de junho registrou estabilidade nos preços de alimentos na Argentina, cara. O que é muito bom, o que mostra que cortar custos, enxugar o Estado e dar liberdade econômica pras pessoas faz com que as coisas comecem a melhorar. Coisas que são óbvias, coisas que são claras, mas aqui no Brasil parece que tudo isso tá tão distante de acontecer que chega a dar um desânimo de estar vivo hoje, né? Animais estão sendo incinerados no Pantanal. Ninguém liga, ninguém comenta nada. Marina Silva sumiu, né? O pessoal tá mostrando ali, as queimadas estão gigantescas, né? Estão destruindo boa parte do Pantanal. As queimadas, na verdade, nesse exato momento dentro do Brasil, pessoal, elas estão muito maiores. Não apenas na Amazônia, mas também no Pantanal ali e tal. Elas estão muito maiores. Tipo assim, numa proporção muito grande mesmo. Tem locais que chega a estar o dobro, até o triplo de queimadas em certos locais dentro do Brasil, mas ninguém tá falando nada, né? Porque o dinheirinho da verba tá chegando, a Lei Rouanet tá chegando. Mas o que é bom nisso tudo, galera, é que tá uma panela de pressão fervendo, tanto pro lado da Rede Globo. Essa semana, vocês notaram essa semana? Nessa semana, dois jornalistas da Rede Globo, em dois programas diferentes, já fizeram, já xingaram o Lula, entendeu? Os artistas, essa Lei Rouanet vai passar, demora de seis a oito meses pro pessoal, depois que entrar com os papéis pegar a Lei Rouanet, logo esses 16 bilhões acabam. E aí, as boquinhas vão tá como? As boquinhas da Rede Globo, as boquinhas dos artistas. E aí, as notícias de queimadas, as notícias de inflação, de desemprego, de desgraceira total, né, e tudo mais. Será que eles vão ficar quietinhos? Não, eu falo, ó, não, então já que eu não consegui Rouanet, então, toma, vou dar uma lacrada. E na verdade, tem vários artistas agora, eu até acho que eu peguei um deles ali, onde o pessoal tava falando que é o cara do capital inicial, né, se eu não me engano. Ele tá falando, não, que ele não é lulista. Mas ele, né, mas ele... Olha isso aqui, cara, olha isso aqui, olha isso aqui. Tá ligado? Tá vindo com amor essa parada. Veio com amor, tá ligado? E... Não, eu vou falar uma coisa que eu nunca falei aqui, mas eu vou falar. Se roubar com amor, não tem problema.